Voltado para essa questão, para a conservação dos conhecimentos folclóricos, certo? Outra coisa é a Nilson Frans, que o povo tem, acho que, dois anos, que atualmente estava bastante por essa questão da valorização da cultura popular. E outro foi exatamente o Lacial Lima, que faleceu antes do passado, que, como estudador de 30 da madrugada, estudante da cultura popular, e uma das pessoas, assim, que valorizava a cultura popular, que dava incentivo, que dava um apoio. Então, essa questão do folclórico, muitos alunos podem refeitar, dizendo que isso é uma besteira, isso é uma coisa de liga, uma coisa do ano passado. Mas você vai observar que a grande parte da economia alacoana gira e sobra dos conhecimentos folclóricos. Fora que, se a pessoa observar os produtos utilitários, eles serviram de base para a promoção industrial que nós temos todos os dias, seja do liquidificador, do negócio para ralar um pouco, etc. Tudo isso tem uma base, vocês vão observar, a análise que vamos te passar agora, que é essa questão, tá bom? Então, essa observação eu queria falar. Obrigado.